Salve, salve meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Começa nesse momento mais uma atualização para você que me acompanha. Obrigado pelo carinho, pela audiência, por tudo. Peço que você deixe o like nesse vídeo, que é muito importante. Deixe um comentário porque nós voltamos aqui a pedidos de vocês. Estamos nesse momento indo na casa do Miguel Catador. É tanto catador que aparece, Nelizinho. Essa galera é gente boa demais, merecedora, humilde, simples. E a gente gosta muito das histórias que eles nos proporcionam. O Miguel é um cara batalhador, guerreiro mesmo, de verdade. É uma pessoa que tem grande amor e respeito pela esposa. Foi o que nós observamos no vídeo do supermercado. E a gente veio aqui hoje na casa dele conhecer um pouquinho e trazer uma proposta. Miguel vai receber uma surpresa do nosso canal. A gente vai levar ele para um pequeno dia de príncipe, né? Fazer algumas transformações, alguns cuidados. Afinal de contas, ele merece. Se você gostou da ideia, capricha no like e vamos que vamos! Pessoal, já estamos por aqui. Esse aqui é o Miguel. Pessoal, bem-vindo à minha casa. Vamos encostar e entrar para dentro. Opa! Vamos entrando aqui na casa. Está à vontade aqui. Pronto, aqui é a casa do Miguel e da esposa dele. Ela está por aí? Se encontra sim. Se encontra? Isso. Opa, se ela quiser vir para cá, por gentileza. Pode ser. Costa. Oi, bom dia. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindo à nossa casa. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem com você? Tudo bem. O seu nome mesmo que eu esqueci? É Raimunda. Raimunda. Raimunda e Miguel. Isso. Estão juntos há quanto tempo? Nove anos. Nove anos. Cara, que bacana. A história de vocês foi assistida por milhares de pessoas. O pessoal pediu para a gente voltar, porque sempre que eles gostam das pessoas, gostam muito de verdade, a gente retorna. Então, assim, vocês emanam uma simplicidade muito grande. E eu quero parabenizar vocês. O jeito que ele te trata também, o pessoal achou muito legal. Toda uma preocupação, uma pessoa que respeita bastante. A esposa é maravilhosa. Exatamente assim. Tá certo? Certo. Hoje, vamos sentar aqui? Vamos sentar, fica à vontade. Hoje nós trouxemos uma proposta para o Miguel, certo? A gente vai precisar ir lá no centro da cidade, tá bom? Vou levar você. Só ele, porque a Raimunda não pode ver. É verdade. Tá certo? Certo. E aí a gente veio para te levar. Tá tranquilo? Tá. Podemos ir? Vamos sim. Eu fiz um bolinho, vamos merendar um pouquinho. Foi isso. Foi muito bom. Para receber vocês e o pessoal do canal também. Ah, então... O infernalto também está convidado. Então vou sentar aqui. Participar também. Senta mais aqui pertinho de mim, Miguel. Então, pessoal, eu estava com pressa, né? Mas agora a gente vai ficar por aqui. É. E aí, como é que está a vida? Está dando de levar, graças a Deus. Eu vi uma foto do Miguel que ele me mostrou ontem. Gente, uma pilha de recicláveis. Eu acho que tinham mais de dois metros de altura. Eu, por provavelmente, ia topando mesmo em cima, que ainda pegou o larganho aqui no pedingar aqui da frente aqui. Para mim, chegar no ferro velho, eu trabalho ainda cair dentro de um buraco ainda. O rapaz ainda me ajudou a tirar o carrinho também. Ai, meu Deus. Nossa. Foi muito bom. Agora a senhora tem que explicar. A senhora tem que explicar depois para a gente como é que faz isso aqui. Gente, esse bolé é muito bonito, pessoal. Olha isso. Que bonitinho, né? Que legal, cara. Vocês também estão convidados também para participar também do momento aqui. É. Essa aqui é a nossa celebração antes da gente ir para a nossa missão. Eu fico muito feliz. De verdade. Tem cafezinho e tem refrigerante também. Tem refrigerante. Eu prefiro café. 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 Ela que fez ou comprou? Não, foi ela que fez. Não, fala a verdade. Foi feito. Foi eu. Foi ela que fez. Quando a gente tem um material aqui, eu compro para ela e ela que faz. Gente, que delícia. A gente não precisa nem a gente comprar, não. Quero saber o ingrediente disso aqui. Com a patroa ali. Quais os ingredientes que tu utiliza nesse bolinho aqui? Me explica aqui para o povo, dona Raimundo. Leite condensado, manteiga e polvilho. É? É. Amido de milho, entende? E o bolo? O bolo. Esse bolo aqui é o quê? Bolo de chocolate? É, mas é feito de trigo e ovo e chocolate em pó. O Nescau, no caso. Mas ela é bem desenvolvida, né? Quem é o melhor na culinária de vocês dois? Eu acho que é ela. Maravilhoso. Aprovado. Obrigado. Quem sabe fazer, faz, né? Porque se eu for inventar de fazer um negócio desse aqui, a fumaça cobra a casa, pega a fumaça. Cara, que legal, hein? Bom demais. Você estava falando também de umas coisas que você faz com vidro? Isso. O que que é? É tipo uns copinhos. Estou começando a fazer, mas não estou assim bem desenvolvido devido à máquina, entende? Mas eu faço manual. Cadê? Não ficou muito bonito não, mas agora eu vou quebrar o galho. Eu pego aqui. Bota aqui, dona Raimunda. Daqui a pouco eu pego mais um pedaço, viu? É. Segura. Deixa o Miguel trazer para a gente, pessoal. Ele disse que está trabalhando com as artes, né? Em vidro. Quando a gente chega nas casas. Estou comendo. Claro, isso aqui não é aquelas... Nossa, cara. Que bacana. Tipo long neck, entende? Aham. Aí tu fez o corte? Isso. O corte, só que no caso não ficou bem perfeito, porque isso aqui foi manual. No caso precisa da máquina, entende? Deixa eu segurar isso aqui. Como é que faz esse corte? Esse corte aqui, no caso... É com fogo? Isso. Com fogo. Peguei a vela de carro, quebrei, né? E coloquei num... Tipo um... Fiz um pauzinho assim, como se fosse um carcerzinho, não pode dizer. Aí eu cortei aqui. Aí quando eu cortei aqui, coloquei e risquei no caso. Aí a gente esquenta no fogo, aí coloca na água pra dar aquele choque térmico que é pra esbandaiar, pra soltar a parte de cima. Aí no caso, depois disso a gente lixa aqui as bordas. Eu sempre quis saber como é que o pessoal fazia isso, porque eu já vi algumas pessoas realmente fazendo. E vira copo, né? Vira copo. Pode fazer tudo. Isso, e a gente pode beber água também nesses copos aqui que não forçam tudo não. Que não machuca, né? Não, depois de... Realmente, a borda também. Tu lixa é? É, é lixado. É lixa d'água, no caso. Aí de todos os que eu fiz, eu acho que o mais perfeito foi esse aqui, que foi feito com aquelas reineken verdinhas. Esse aqui é muito bonitinho, cara. Olha isso. Aí eu tô me especializando nessa área aí, bacana. Tá se especializando? Isso. Gostei. Pois é. Eu acho que tem um cara que, como tu não gosta de ficar parado, tu inventa de tudo. Isso, tudo. É o que aparecer, que der de eu fazer, eu faço. Pra mim, não é parar, entendeu? Show. É isso aí. Parabéns. Parabéns. Pessoal, agora a gente vai rumo à nossa missão. Pessoal, vai só tomar um cafezinho aqui e a gente vê lá. Tamo junto? É isso. É isso aí. E aí? É isso aí. E aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. 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 A barba também. Primeira vez. Calça masculina. Deve ser... Aqui. Vamos lá. Pode ser... Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. 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 Tá chique. Vamos lá. 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 Tu nunca usou? Eu tenho uma lá em casa, mas devido a ter engordado, ela não serve mais. Tipo esse estilo aqui também, eu gosto de usar. Então pronto. Parece que tá bonita. Vê se tu consegue aí, que a gente... Interessante esse tipo aqui. De cara, eu gostei dessa daqui, ó. Pronto. Então pronto. Já separa aí pra ele. Vamos lá no calçado logo escolher, então. Pode separar essa? Pode, pode separar sim. O Miguel prefere sapatos nesse estilo aqui, sem cadastro. Aqui é 40, no caso tem que ser 41. Tem outras cores, completa no caso? Essa cor tá bonita também, ó. Tchau. 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 Tá lindo! Gostou? Gostei, tá ótimo! Rapaz! É o mesmo que saiu daqui? É não! Não é o mesmo! Tá lindo! Cara, que felicidade, hein? Então é isso, né? A gente vai encerrando o nosso vídeo aqui O estilo do cara Transformado, mudado Que Deus abençoe muito a sua vida Tamo junto E é isso! Um abraço especial pro pessoal aí Que incentivaram muito aí A mudar o meu look, o meu estilo Agradeço! Muito feliz! Cara, top! Realçou demais a beleza! A mulher aprovou! É o que importa! Dá um abraço na mulher Que nós estamos indo embora! Parabéns, amor! Tchauzinho! Tchau! Tchau!